Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Marques aqui no canal Gramática com Marcelo Marques para a Dica da Semana. Vamos hoje fazer um exercício prático e rápido. Considere a passagem do último parágrafo. O problema foi na hora em que meu cunhado tentou virar a chave. Nada, nem um barulhinho sequer. A bateria entregava os pontos, chamamos o guarda e comentamos que se deixássemos o automóvel ali, dificilmente retornaríamos para resgatá-lo. A forma pronominal lo, em destaque, refere-se a automóvel, cunhado, barulhinho, problema ou ali. Então, é isso que vocês vão ter que fazer análise agora e daqui a pouco voltaremos. É isso aí pessoal, se você marcou a alternativa a, exatamente você acertou, porque o pronome lo, neste caso, ele vai retomar, vai fazer uma posição anafórica do termo aí, o automóvel, ok? Então, veja bem. Então, está aí um exercício bem prático, bem simples, tranquilo, fácil para você treinar sobre a questão da colocação pronominal. Gostou da dica? Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima semana. Um abraço, até mais, tchau, tchau.